Aí meu mano, na moral sou almirante, você é um funkeiro, só que diferente, tem cabelo grande Então tá tranquilo nessa sessão, como é que eu vou chegando e vou fazendo a minha improvisação? Por que meu mano, eu falo pra plateia, eu vou rimando agora meu amigo, passando a minha ideia Por que cê vai até aquela fria, sua mente é grande e vou em espaço, pena que espaço é vazio Então tá tranquilo, só pra tu entender, como é que eu vou chegando pra fazer meu proceder? Entende, seu freestyle é opaco, deixa seu cabelo crescer um pouco e faz dread com teu churaco Tu tá de sacanagem, meu mano nesse frio, como é que eu vou fazendo a rima e você vai cair Entende mano, eu animo o baile, então você já vai caindo porque não sabe fazer freestyle Por isso meu mano, ideologia, por que rap não é putaria, é hit, me poesia Tá ligado? Boa noite pra cara do punk, boa noite pra geral, grão lá na casa Almirante, máximo respeito, meu irmão Sou o funkeiro né mano, aí, pega a visão Sou o funkeiro, então fica nativa Vou te dar porrada e tua cara vai ficar em carne viva Aprende a rima Bagulho é doido mano, então fica na disciplina Entra errado no beat, não pedi o teu palpite Na moral mano, tu ataca até minha sinusite Tu falou papo escroto nessa batalha Eu vou chegando pesadão e não jogar toalha Vou fazer um rastafário no subaco, pode crer Pra tu ver que o meu subaco tem mais cultura que você Aí meu amor, aprende só na disciplina Cê sabe que eu chego pesado, batalha de rima Não adianta dar os papo de caô O teu boné é a X, é almirante, chupa bolo Não sei o que que é isso, não sabe, cê tá viracão Cê sabe, na batalha, hoje tu vai viracão Sabe que eu chego de rima Me faça tão bom nessa batalha, meu irmão Tá muito gatinho, pode tentar Puta que pariu, tu vem aqui no xilingue Minha rima é fuzul Pode até tentar teu almirante Tu vai tentando, mano, mas tu é iniciante Sem geral pra ficar naquele pique, mano O bagulho fica sério, vim de lá de Coelho Neto Zona Norte, longe pra caralho Então passa energia, passa energia Passa energia aí Foi mal, meu mano, desculpa aí Aí, aí O bagulho é doido Eu não vou dar desgosto pisando teu pé O teu tênis é o Johnny Queen A inveja do teu rosto Porque eu tô pisando na tua face O bagulho é doido Hoje tu não passa de fase Pode até tentar Sei que tu é sagaz Mas hoje na batalha, mano Você cai pra trás Tu copia as rimas Copia, repete Parece até a Cláudia Leite Querendo ser a Ivete Quando você tem que ter início de internet Todas as rimas que você vê, meu mano, repete Tu pode tentar teu almirante Sabe, na batalha, hoje tu não vai diante Pode tentar a batalha do tanque Isso é uma maravilha A minha irmã é o tanque Tu veio é de Brasília Qual é, meu mano? Carre enferrujado Pode tentar que hoje o teu motor tá engrenado Tá afogado Mas sabe que eu te humilho, meu mano Na batalha, tô pisado Aê Direito e minha exposta Aê namorada Eita se você faz uma batalha Vem geral, passa aquela energia Uou, 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 uou Aê, tipo assim, meu mano Sem neurose, aí Aê Olha só meu ano baixo sem caô Pra começar, por que aqui não é almirante chupa voa Isso não é verdade adrenalina Por que é diferente aqui é almirante chupa chota da tua prima Então tá tranquilo, meu mano na sessão Eu vou chegando e te mato na improvisação Você veio e falou do Johnny Agora uma pergunta, cê come ele ou é ele que te come? Então eu te mato na sessão E nisso eu tô chegando E te amarjo sem eu dar vacilo Entende a rima aqui na balasneira Entende, eu sou do hip hop Verdadeira cultura brasileira Entende, meu mano na inteligidade Mas eu não sou manipulado pela porra da sociedade Entende, mano, igual a você Como é que eu vou chegando E fazendo o meu proceder Por que cê sabe, eu tô tranquilão Bob, mas nem tinha cultura Você é cuzão, otário, tu não Então tá calculão Meu mano na sessão Por isso eu já te mato No meio da improvisação Por que, meu mano, eu vou te falar Cultura é uma coisa que você não sabe Nunca viu e nunca vai experimentar Vamos às considerações Direita almirante, esquerda Natan Mão pro alto e muito barulho é almirante Mão pro alto e muito barulho para Natan Barulho e mão pro alto, Natan Barulho e mão pro alto, Almirante Barulho e mão pro alto e muito barulho é almirante Barulho e mão pro alto e com mais alto e muito barulho é almirante Barulho e mão pro alto e nem seu papel É almirante só te pedir meu mano, tenta ficar no legal de baixo por favor, só pra rapaziada de transferir o fichinho também é isso? bate volta aquele Piston 2, Marcelo? 2, 2, não começa 1, 4, é primeiro de hoje quem termina o Almirante? Almirante começa, DJ ARA larga o outro do DJ ARA, não se fala com o DJ ARA mais hoje tipo assim rapaziada, diga só não fala mais com a Raul sem neurose, sem neurose ai, cultura né ai, cultura né cultura ai, ai meu mano, meu rap é ditadura você veio no freestyle e aqui fala de Ivete aqui na cultura pra ver, cê vê como tu usa crack porque você é geração Ivete e eu sou geração Tchupac geração Tchupac, geração Tchupac bagulha é muito doido, hoje eu te mando pro Iraque e a tua voz me irrita e tu só me ganha se o Tchupac voltasse e fizesse música com a Anitta olha só meu mano, nada a ver o que cê falou pra você ver como é que eu vou rimando sem caô entende o compromisso, meu freestyle é maior viagem compromisso nem a Anitta caralho, é sabotagem compromisso é sabotagem mas sabe que o bagulho é doido mano, tu tá fazendo su de viagem rap é compromisso não é viagem isso é batalha de sangue, mesmo assim você quer passar mensagem ai meu mano, olha só no proceder cê falou de sabotagem, por isso que você não vai me vencer porque eu faço o RAB mas meu compromisso é com minha quebrada nunca vai ser com você bagulho é doido, tu dá desgosto teu compromisso é com a quebrada então ele é com teu rosto vou deixar você todo quebrado igual fui no primeiro round, no segundo, no improvisado ai meu mano, você vai só se derrota você é aquele modinho que fica escutando Anitta com o Projota que tá de sacanagem, meu mano na verdade então você aprende a escutar rap de verdade Anitta com o Projota, melhor você vacila com essa cara que fica em casa ouvido é Ludmilla puta mulher doida no Miscaldo sei que tu é fã donaldo, pega mina que nem Ronaldo alguém avisa a Projet vamos as considerações rapaziadas vamos as considerações Almirante Natan, Natan Almirante batalha foda, batalha foda muito boa mão pro alto, muito barulho para Natan mão pro alto, muito barulho para Almirante confirmando, confirmando mão pro alto, barulho Almirante mão pro alto, barulho Almirante mão pro alto, barulho Natan eu não sei, viu? deu mais mãos, mas o barulho foi igual então o nego tá gritando fraco vou pedir só a mão, Natan só a mão pro alto, Natan não pode ter dúvida agradeço só a mão pro alto, Almirante Natan para a próxima fase boa